Boa tarde pessoal, muito bem-vindos, quero agradecer pelo convite da ComSchool, da Expo Magalu para estar conversando com vocês aqui hoje. A gente vai falar bastante de Facebook, a gente vai focar muito nos anúncios, focar muito nos objetivos que a gente tem. Antes de mais nada vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Henrique Castro, eu sou professor da ComSchool, focado em rede social, no meu caso, e também eu sou Head de Operações da Vibes, que é uma empresa aqui voltada para estratégias de comunicação, tá bom? Então eu só quis fazer esse disclaimer aqui um pouquinho sobre mim, porque eu vou apresentar minha tela para vocês e aí vocês não vão conseguir mais me ver aqui, depois a gente vai se ver mais no final da apresentação. Fechado, gente? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu só ver o retorno aqui, se está todo mundo vendo minha tela. Perfeito, gente. Então, vamos lá, gente. Então, já falei quem eu sou, né? Meu nome é Henrique. Então, qual que é a nossa ideia aqui, tá, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos primeiros passos para investir no Facebook, mas a gente deu uma mudada aqui, deu uma transformada nisso em dicas, né? Ao invés de ser um tutorial de como vocês vão começar a fazer um investimento, a gente vai passar um pouquinho também, vai ter muito tutorial, vai ter muita navegação sobre a plataforma aqui de investimento, que a gente vai conhecer um pouco mais para frente, mas a gente vai focar em algumas dicas para a gente conseguir ser muito assertivo e também ser bastante essencial no que a gente quer propor para o nosso usuário, tá bom, gente? Então, antes de tudo, a gente levantou alguns dados bacanas para mostrar para vocês sobre a plataforma como um todo, né? Então, sobre o Facebook. Então, hoje, o Facebook, ele conta com 130 milhões de usuários no Brasil, né? Então, a gente ainda, a gente acha ainda que ninguém usa o Facebook, tem um pouco desse mito, muito pelo contrário, cada vez mais está crescendo e a gente vai ver até no próximo slide um pouco do crescimento dele. Então, é uma plataforma que, assim como as outras, assim como as outras redes sociais, ela tem o seu público, né? Mas, apesar de parecer ser batido isso, mas não é. Então, assim, o Henrique que está no Facebook, o mesmo Henrique que está no Instagram, é. Só que o Henrique que está no Facebook, ele consome de uma forma diferente do Henrique que está no Instagram ou de Henrique que está no Twitter, por exemplo, tá? Então, é uma plataforma que ela sempre vai ter a sua participação dentro da jornada que o usuário tem, principalmente com a marca, que é no caso que a gente está falando aqui, tá bom? 98% dessa galera que está acessando, 130 milhões de usuários, eles acessam somente pelo celular. Por que isso é importante para a gente entender aqui? É, nos dá algumas alternativas, principalmente de conteúdo, tá gente? Pensar conteúdo. Então, conteúdo rápido, conteúdo fácil, conteúdo dinâmico, conteúdo que o usuário consiga absorver todo o seu potencial no primeiro momento. Porque quando você está falando de celular, do mobile, o usuário acaba fazendo diversas tarefas ali dentro. Então, o conteúdo, ele tem que ser bem dinâmico, bem suave, bem direto também, tá bom? E a gente também colocou aqui que 86% que acessam redes sociais, acessam o Facebook também. Então, 86% das pessoas que acessam as redes sociais no todo, acessam o Facebook. Olha o share que ele tem dentro de um todo, né? Então, a gente ainda está com muito usuário aqui dentro, tá? Lembrando que isso aqui é um dado do Digital 2021 Brasil, beleza? Aqui é uma pesquisa bem bacana que a Opinion Box fez com alguns usuários, já nesse primeiro semestre de 2021, para entender um pouco dos hábitos pós-pandemia, entender um pouco de como que o usuário, ele estava se comportando junto com a plataforma. E a pesquisa, ela trouxe para a gente um dado muito legal, que a plataforma, ela cresceu 35% versus 2020, né? Versus o mesmo período de 2020. Então, olha que bacana, né? Obviamente, isso se dá bastante pela pandemia, mas se dá bastante pelo hábito que a gente tem de consumir conteúdo digital, de engajar de uma forma digital, né? A pesquisa também apontou para a gente que 72% acreditam que o Facebook aproxima as pessoas de empresas, né? Então, olha que legal que as pessoas, antes elas tinham até um pouco de aversão a alguns conteúdos de empresa, e hoje cada vez mais, pelas empresas estarem se tornando digitais, estarem estreitando sua relação com o público, o público já começa a falar, opa, eu posso me aproximar e devo me aproximar dessa empresa por diversos motivos, seja custo-benefício, seja para saber de novidades, seja para estar antenado, seja para ter descontos exclusivos, então eu preciso me aproximar cada vez mais da empresa, o Facebook está representando bastante isso. E a gente também tem um dado que 58% desse público que foi fake e realizaram a pesquisa adquiriram produtos indicados pela plataforma, né? Produtos ou serviços, por exemplo, então olha que bacana, né? E a gente vai falar bastante aqui, e agora vai passando pelas dicas, mas a gente está vendo que o Facebook, ele não é só a plataforma que ela é grande, mas que ela cresce, e ela cresce porque o usuário, ele vai tendo hábitos diferentes, vai consumindo de formas diferentes, e agora a gente está vendo também que esses usuários estão cada vez mais adquirindo produtos via plataforma, então isso é muito bom, a gente vai falar bastante de como que a gente consegue impulsionar isso, impulsionar a venda, impulsionar a relação que a gente tem com o nosso usuário. Tá bom, gente? Então a gente vai avançar aqui. Dica 1 que a gente coloca, né, que a gente traz aqui para vocês, tenham objetivos definidos, tá? Ah, Henrique, mas eu tenho um objetivo, eu preciso sempre vender, por exemplo, ótimo, né? O nosso objetivo como um todo é sempre vender. Mas como que a gente sustenta esse objetivo, né? Quais são os micro objetivos que vão sustentar isso, né? Para que eu consiga ter esse objetivo mais macro que é a venda. Então a gente fala que antes da gente criar um anúncio ou uma campanha, a gente tem que ter um objetivo muito bem definido. Seja para mim como marca, né? Ou seja, eu preciso como marca vender mais. Seja para um produto específico, eu preciso que esse produto venda mais, essa linha venda mais, essa linha venda mais em uma região específica. Ou ela seja divulgada, né? Alcance pessoas. Eu preciso que as pessoas primeiro saibam que eu tenho esse produto para depois comprar. Então a gente acaba tendo algumas, até algumas alternativas de campanhas simultâneas. Ou até mesmo de página, né? Da minha rede social. Então qual é o objetivo como página? Ah, eu preciso aumentar o meu engajamento, eu preciso aumentar a minha base de seguidores, eu preciso aumentar o meu CTR, né? Que o CTR é o engajamento que a gente tem de clipe dividido por alcance. A gente vai falar um pouquinho de métricas também ainda nesse papo. Tá bom, gente? Então, antes de tudo, tem um objetivo muito bem definido. Seja ele macro, seja ele micro, para a gente conseguir, dentro do Face, sugerir a melhor estratégia. Tá bom. Então, exemplo de objetivo, como eu falei, o macro é o vender, né? Eu preciso vender, preciso, seja uma linha, seja em todos os produtos, tá? E como que eu vou sustentar esse grande objetivo? Eu preciso gerar mais cadastro, né? Porque gerando cadastro, eu tenho uma base, eu posso usar essa base depois para mandar e-mail marketing, eu posso gerar essa base depois para mandar uma comunicação por SMS, mandar uma comunicação por WhatsApp, por exemplo. Ah, eu preciso crescer minha base de seguidores, porque, no final das contas, quanto mais pessoas você tem, você também consegue falar com pessoas de uma forma mais orgânica também. E se o seu conteúdo, ele for viral, você vai alcançar muitas pessoas com base nos seus seguidores. Quando você alcança, você se torna relevante, quando você se torna relevante, você influencia, se você influencia, você vende, tá? Então, ah, eu preciso aumentar o tráfego para o meu site, ou seja, eu quero trazer as pessoas de uma forma direta para mim. Ótimo, ok? Cria ali um conteúdo com o call traction que a gente acabou de ver com o João, ou seja, eu tenho ali uma chamada para a ação, clique, compra, veja, confira, saiba mais, e eu trago essa pessoa para o meu ambiente. E a gente vai falar bastante dos ambientes mais para frente onde a gente consegue gerar tráfego dessa galera. Beleza? aumentando o meu engajamento com conteúdos. Também pode ser um microobjetivo para o que vai me fazer vender mais, né? Por quê? Eu estou estreitando minha relação com a minha marca, eu estou aumentando com o meu seguidor, eu estou aumentando a minha relevância com aquele meu seguidor, logo isso pode me impactar em venda futura. Principalmente se eu tenho concorrentes que vendem produtos similares aos meus. Como que eu me posiciono de uma forma diferente? É sobre o meu conteúdo. Como que o meu conteúdo vai fazer diferença ou pode alcançar mais pessoas? Os anúncios vão ajudar bastante vocês, tá? Então, a gente quis separar bastante aqui o que a gente tem como objetivo macro, vender ou algum outro que você tenha, né? Como foco de empresa, né? E como alguns outros podem sustentar. Henrique, obrigatoriamente eu tenho que ter esses quatro? Não. Você pode ter só um, por exemplo. Você pode ir testando um ou outro, você pode ter vários, né? Você pode ter mais objetivos, né? E você vai ali criando uma árvore, né? Onde em cada galho você vai entendendo qual que está sendo o meu objetivo, como que isso está fazendo diferença dentro da jornada do meu usuário. Tá bom, gente? Então, avançando aqui sobre o objetivo. Então, definindo objetivos. Henrique, eu não sei definir objetivo. Eu não sei como que eu consigo sequenciar isso com o meu público, sequenciar isso com as minhas campanhas. Então, primeiro, entenda a sua página, tá? Caso vocês queiram fazer alguma coisa voltada para a sua página, como que está sendo o crescimento, como que estão sendo as interações, como que o seu público está se comportando, se o público está visitando o seu perfil, se o público está interagindo com os seus conteúdos, por exemplo. Então, entenda bastante da sua página e aí pode te ajudar a definir um objetivo específico caso você queira. Analise a sua própria marca, né? Então, entenda você, entenda a sua linha de produtos, entenda os locais que você está atuando ou as regiões ou os públicos que conversam diretamente com você. Então, vou dar um exemplo. Henrique, eu tenho uma linha de produtos que está performando muito em uma região e agora que eu quero balancear e quero que ela performe mais em outra região. Então, você vai entender bastante da venda. Ah, Henrique, eu tenho produtos que têm essa linha de preço ou são voltados para esses públicos demográficos, por exemplo. Entende como que está sendo esse, como é que está sendo essa interação, como está sendo esse share, né? Essa participação de público dentro do seu resultado para que aí você consiga criar também, gerar também um objetivo sobre isso. Bom, entenda o comportamento dos seus produtos. Então, vocês vão observar e analisar a sua cadeia, né? Então, quem está consumindo, como que está consumindo, por que está consumindo, quando está consumindo, porque isso vai ajudar bastante a gente não só a definir objetivos relacionados a campanhas, objetivos relacionados a anúncios, tá? Mas também a ir criando um cronograma de como e quando eu consigo colocar esses anúncios no ar. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma linha de produtos, só que as pessoas ainda não conhecem essa linha, né? Elas não estão consumindo tanto, beleza? Cria primeiro uma campanha que você vai mostrar esses produtos para as pessoas, depois você vai vir com uma campanha que vai fazer com que as pessoas naveguem para o site, né? Então, você vai gerindo um cronograma de campanhas ali dentro, tá bom? Compare com outras empresas do mercado, outras empresas do seu segmento, né? Então, como que os concorrentes estão fazendo, quais são as linhas criativas que eles estão tendo, como que eles estão definindo os seus produtos, e aí você vai entendendo se o que você está fazendo está dentro, tá? Ou até mesmo se o que eles estão fazendo está fora, né? Então, vocês até podem usando esses benchmarks, essas comparações, a gente pode até entender se o que a gente está fazendo está bom ou está ruim. Beleza, gente? Então, objetivo no gerenciador de anúncios, tá, gente? Então, eu não sei se todo mundo conhece o gerenciador de anúncios, mas ele nada mais é do que uma plataforma dentro do Facebook, tá? Que nos permite criar anúncios segmentados para as páginas, tá? Com base em campanhas, né? Então, ali eu tenho um objetivo, por exemplo, de vender, de alcançar, de que as pessoas consumam mais um vídeo específico, eu vou lá no gerenciador de anúncio e crio um anúncio segmentado com base nisso, que é o principal diferencial que a gente tem hoje, principalmente dos impulsionamentos, né? A gente tem muito disso, quando você entra, seja no Facebook, quando você entra, por exemplo, no Instagram e você vê lá promover publicação, quando você promove essa publicação via o aplicativo, por exemplo, você não consegue ter tanto potencial de segmentação, você tem tanto potencial de retorno, então é importante vocês fazerem todo tipo de anúncio, todo tipo de impulsionamento, né? De patrocínio pelo gerenciador, porque vocês vão ter mais oportunidade de segmentar público, vocês vão ter mais oportunidade de ter objetivos específicos e vocês vão ter mais oportunidade também de analisar esses resultados depois. Tá bom, galera? Como tem um gerenciador de anúncios, né? Então, Henrique, eu não tenho, eu precisaria ter. Então, primeiro, você deve ter uma página comercial, né? E depois que ela é criada, você automaticamente já vai ter um gerenciador de anúncios. Tá bom, gente? Vocês vão configurar lá dentro do gerenciador de anúncios toda a parte de faturamento, de pagamento, então é importante vocês fazerem essas configurações que vocês não fizerem, mesmo que vocês criem algum tipo de campanha, tá? E não tiver configurado o seu gerenciador, a sua campanha não vai pro ar, tá bom? Estrutura de campanhas, tá, gente? Então, hoje, como que as campanhas dentro do gerenciador, elas acontecem? A gente tem um formato que a gente chama de hierárquico aqui, né? Então, imagine que é um dentro do outro. Você tem a campanha em cima, né? Então, imagine que a campanha é eu preciso fazer uma campanha de alcance de usuários, por exemplo. Então, eu vou fazer uma campanha de alcance de usuários. E eu tenho dentro do meu conjunto de anúncios três tipos de produto, né? Então, eu tenho três produtos ali. Eu tenho produto A, produto B, produto C, que eu quero alcançar. Então, imaginem, eu tenho o meu objetivo ao alcance e eu tenho o meu objetivo mais secundário que é mostrar os meus produtos nesse caso. E aí, depois você tem os anúncios. O que são os anúncios? Os anúncios nada mais são do que como que você está expondo isso para o público. Quais são os criativos, tá? Então, aqui a gente tem um detalhe. Então, na campanha a gente consegue configurar o objetivo. Então, qual que é o meu objetivo? A gente consegue colocar se a categoria de anúncio especial, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também junto com o gerenciador. A gente consegue fazer otimização de teste A, B, ou seja, eu tenho, eu crio duas variáveis ali do meu, da minha campanha, né? E eu tenho uma, eu tenho só um diferencial ali que, por exemplo, é o meu criativo, né? Então, ah, eu tenho uma campanha de alcance, eu quero saber qual criativo está performando mais, qual criativo está tendo mais resultado, por exemplo, e aí você acaba, a partir disso, criando um teste A, B, e aí sim você vai entendendo qual que está indo melhor que o outro, se é o A, se é o B, tá bom? E, obviamente, a gente também tem a otimização de orçamento da campanha, o que que é isso, tá? Quando a gente define um conjunto de anúncios, pessoal, então, como eu falei para vocês, a gente tem a campanha, né? Então, eu tenho a campanha de anúncio, eu tenho a campanha de alcance, e eu tenho um conjunto de anúncios vindo logo em seguida, que é onde eu tenho que especificar, depois disso, o que que eu vou falar dentro de cada um dos conjuntos, quais são os produtos nesse caso. Eu posso definir o valor do conjunto especificamente, né? Então, conjunto A, conjunto B, conjunto C, produto A, produto B, produto C, tem X verba, ou eu posso criar um valor geral que vai, que eu vou falar com o Facebook, o Facebook gaste conforme o conjunto de anúncios mandar, tá bom? É muita informação, é muita informação, eu sei, mas quando a gente navegar pela plataforma, vocês vão ver que vai ser bem mais simples, tá? De manusear todos esses dados aqui, tá bom? A gente vem com um conjunto de anúncios, que é onde a gente vai falar o orçamento também, a programação, então, quanto dinheiro que eu tenho, quanto que eu quero que essa campanha, que esse conjunto fique no ar, tá? O meu público, o meu posicionamento, tá? A otimização e a veiculação, tá bom? Então, eles vão, a gente vai conseguir aqui trazer potenciais de segmentar, então, é aqui que eu vou falar com quem que eu quero conversar, qual o valor que eu quero gastar, tá bom? E o anúncio, aí sim, vem a parte da identidade mesmo, tá gente? Então, é como que eu vou mostrar, então, ah, eu tenho o produto A, eu tenho duas as artes dele, eu tenho um vídeo dele, beleza? Isso vai dentro ali de anúncio, tá bom? Aí você vai colocar a identidade, a configuração, o criativo do anúncio, o rastreamento, caso vocês tenham algum tipo de pixel instalado dentro do site de vocês, algum tipo de SDK, por exemplo, no aplicativo, beleza? Henrique, tem muita informação, você falou pra caramba, não tem problema, agora a gente vai navegar pelo gerenciador de anúncios, pra vocês conseguirem entender também um pouquinho sobre essa parte de objetivo, e depois a gente vai passar aqui do nosso papo, a gente vai entrando também na campanha, em contato de anúncios e vocês vão entendendo um pouquinho, tá bom? Então, gente, esse aqui é o gerenciador de anúncios, tá? Ele tem essa carinha aqui, então, ele é um grande, é uma grande ferramenta, né, onde você vai gerenciando. Eu não vou entrar dentro do detalhe, porque senão a gente vai ficar aqui umas duas horas conversando de cada detalhe que a gente tem no gerenciador de anúncios, mas a gente vai focar nesse primeiro momento nos objetivos, tá? Então, os objetivos, eles aparecem pra gente, pessoal, quando a gente cria uma campanha, Então, eu vou aqui no botão criar, eu crio uma campanha, né? E aí, a gente tem aqui essas categorias que elas são muito similares, né? Que a gente vai ver com o funil de venda, né? Então, você tem aqui o reconhecimento, consideração, conversão, então, se vocês pararem pra olhar, a gente também vai rever, quem não conhece, o funil de venda mais pra frente, ele é estruturado seguindo muito dessa lógica de funil, né? Então, eu preciso alcançar, depois eu preciso trazer, engajar, depois eu preciso converter esse usuário, tá bom? Então, aqui a gente tem, né, em reconhecimento, a gente tem os alcances, a gente tem os objetivos de reconhecimento de marca, de alcance, aí na parte de consideração, a gente tem tráfego, engajamento, instalação, visualização, geração de cadastro, mensagens, então percebam pessoal, que todos esses objetivos nada mais são do que potenciais pra você chegar no seu objetivo marco, então, por exemplo, Henrique, eu preciso criar um tráfego pro meu site, você vai lá no objetivo de tráfego, porque ele vai fazer o que? Mostrar o seu anúncio pra pessoas que tem mais probabilidade, tem mais propensão a trafegar para sites, a clicar em botões de site, por exemplo, beleza? Ah, Henrique, eu quero criar uma campanha que as pessoas vejam mais o vídeo do meu produto, por exemplo, ou vejam um vídeo sobre mim, sobre a minha marca, visualizações de vídeo, tá? Porque nada mais é do que ele vai expor o anúncio pra pessoas que têm mais probabilidade de consumir, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de segmentação mais pra frente, mas é basicamente isso, tá, gente? Então, defina um objetivo, dentro do gerenciador, ele tá, ele é a primeira coisa que você vai fazer antes de tudo, então se você não tem, volta, entende, e aí define aqui dentro. Lembrando que tem uma coisa muito legal aqui dentro, vocês sempre vão ver dentro da plataforma como um todo, esse izinho aqui, tá, que é uma informação que ele te dá, tá, sobre aquele objetivo. Então, caso vocês não, caso vocês queiram saber mais sobre esse objetivo, por exemplo, vocês podem clicar nele e esse objetivo, ele for até um pouquinho mais complexo, vocês podem clicar em saiba mais e vocês vão ver ali algumas outras informações sobre aquele objetivo que vocês têm de campanha. Beleza? Segunda dica, tá, pessoal? Então, primeiro, definir um objetivo. Segunda dica, segmente o seu público, né? A gente fala bastante e bate bastante na tecla. Defina público, saiba com quem você tá falando, cada produto é um produto, cada linha é uma linha, cada pessoa é uma pessoa, então você precisa segmentar bastante, né? Então, até mesmo em momentos, Então, eu tenho um momento de produto que eu quero vender que é mais final de ano, por exemplo, então você vai segmentar pra pessoas que podem consumir mais no final de ano, então você consegue expandir um pouco mais a sua segmentação, porque já é um período que as pessoas estão mais propensas a gastar, né? Ah, eu preciso vender mais em época de baixa temporada, ok? Como que você consegue segmentar o seu produto pra conversar com pessoas assim, tá bom? Então, se a gente não consegue saber o nosso público, a gente não vai conseguir chegar numa segmentação, mas a partir do momento que a gente sabe, a gente segmenta e tá tudo certo, né? Lembrando que, ah Henrique, eu posso criar duas campanhas com dois objetivos e a mesma segmentação, eu não vou tá tendo uma sobreposição, eu não vou tá falando com o Henrique, por exemplo, duas vezes? Não, porque apesar de você ter a mesma segmentação dentro da campanha, o objetivo que vai definir pra quem que o conteúdo vai ser exposto, tá? Então, ah, mesmo que eu duplique a minha segmentação, por exemplo, ela vai ser mostrada pra dois usuários diferentes, se os meus objetivos eles forem diferentes. então, vai ser mostrada pra usuário que tem mais propensão a clicar, vai ser mais mostrada pra usuário que tem mais propensão a visualizar vídeo, por exemplo, aí vai depender muito do objetivo que você tem, beleza? Então, as segmentações hoje que a gente tem lá dentro, idade, gênero, interesses, público personalizado, que a gente vai falar um pouquinho, orçamento, o período, tá bom? Então, até aqui, é bem simples, tá? Então, a gente até coloca um exemplo, então, a gente é uma empresa que vende cosméticos, a gente tem um exemplo que a gente criou, então, a gente é uma empresa que a gente vende cosméticos, a gente tem o público voltado pro público CD, com grande resultado na região sul, ou seja, que eu sei que eu sou uma empresa, já sei qual é o produto, já sei qual é o meu público, já sei aonde eu sou forte, né? A principal diferença é ter produtos naturais que os concorrentes, do que os concorrentes, e com preço competitivo, ou seja, meu produto, ele é mais natural do que o meu concorrente e ele também tem um preço competitivo, ele não é mais caro do que o meu concorrente, por exemplo, né? E aqui o meu produto, no caso, seria o hidratante, então eu tenho aqui o meu hidratante, e aí minha segmentação, aí eu quero conversar aqui com mulheres de 30 a 60 anos, que tem interesses em produtos naturais, beleza, cosmético, marca A, marca B, então eu também posso conversar com isso, então, ah, eu quero conversar com pessoas que gostam dessa marca que eu estou vendendo, por exemplo, você tem mais propensão a ser mostrada pra esse usuário, tá bom? Local, região sul e região sudeste, mas aí, por que você colocou região sul se você é forte, se você é forte na região sul? Porque o nosso objetivo aqui, nesse caso, é expandir, né? Ou seja, se eu já tenho um baita resultado dentro de uma região, dentro de um estado, dentro de uma cidade, por exemplo, a gente vai ver os níveis de segmentação do gerenciador de anúncios, agora eu quero trabalhar em outras regiões, isso não se aplica sempre, tá pessoal? então, ah, eu já sou uma marca forte em uma região sul, só que eu vou lançar um produto novo, eu vou focar aonde eu sou forte, né? E depois eu posso expandir, entendeu? Então vai depender muito da estratégia que vocês têm também de lançamento, também de abordagem que vocês podem ter com o seu público, tá bom? O orçamento que eu vou colocar são 200 reais, então vai, eu vou querer gastar 200 reais durante aí duas semanas, né? Então, aí a plataforma, ela vai gastando e vai mostrando ali, tá bom? Eu não coloquei o objetivo aqui, mas nesse caso, o objetivo seria tráfego, então eu quero levar as pessoas para o meu site para elas comprarem esse produto, esse hidratante no caso, beleza? Então pessoal, eu vou navegar aqui no gerenciador de novo, então eu vou continuar criando uma campanha com vocês. Então eu vou criar aqui uma campanha de tráfego, e aí vai mostrar para a gente um pouco do gerenciador, ele abre uma janela, vocês veem, tá aqui a janela que a gente estava antes, aqui você abre a janela, você pode expandir, você pode fechar caso você tenha. E aí a gente tem aqui aquela hierarquia que eu comentei com vocês, a gente tem a campanha, que é o que determina o que eu quero fazer, o meu objetivo macro, a gente tem um conjunto de anúncios, que é o que eu quero mostrar para o usuário, tá? E o novo anúncio, que é o criativo, é como que isso vai aparecer para o meu usuário, tá bom? Então a campanha, eu posso definir o nome de campanha, eu não vou definir agora, colocar conteúdos, categoria de anúncio especial, né? Então você tem alguns temas sociais, eleição e política, caso você esteja fazendo, é importante taguear aqui para que apareça pague, pague por, por exemplo, tá bom? Mais por questões políticas dentro do Facebook. O tipo de compra de leilão, ou seja, quero otimizar o meu custo de resultado pelo leilão, a plataforma mesmo ela vai fazer o seu leilão interno. O meu objetivo de campanha que eu falei, o teste AB que eu conversei com vocês, a gente cria campanhas duplicadas, otimização de orçamento que eu conversei com vocês, caso eu não saiba, por exemplo, ah, eu preciso, dentro da minha campanha de alcance ou de tráfego, o meu conjunto de anúncios, eu quero falar de dois produtos específicos que eu quero que as pessoas saibam, porque são novos. mas eu não sei qual produto pode ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Você pode clicar em otimização de orçamento da campanha que você vai definir um valor único, né, e aí a plataforma vai falar, ah, o A tá consumindo, tá trazendo mais resultado do que o B, por exemplo. Beleza? Aí vamos avançando, ou vocês podem avançar por aqui, ou vocês podem avançar diretamente por aqui. A gente tem no conjunto de anúncios que eu falei pra vocês que a gente vai dar mais detalhes sobre, tá bom? Tem muita informação e a gente não vai conseguir passar por todas as informações do conjunto de anúncios, mas a gente vai passar pelas principais, tá? Então o tráfego aqui no nosso caso, ele é o site, tá bom? A gente tem aqui o orçamento, então pode ser um orçamento diário, pode ser um orçamento total que a gente tem, né? Então, ah, eu quero por dia gastar 10 reais, eu quero por dia gastar 20 reais, ou eu quero, por exemplo, dentro do período como um todo, gastar 200 reais, 300 reais, e aí vocês podem definir aqui, tá bom? e vocês vão ter a data de início, tá? E aí quando é total, vocês também têm a data de término que vocês queiram que o anúncio termine, beleza? A gente tem aqui a parte de público, público personalizado, a gente não vai entrar muito, mas basicamente é você criar um público com base em alguma experiência que esse público tem com você, seja com o seu site, seja com a sua página, e aí, ou seja com até mesmo algum tipo de outro anúncio que vocês tenham feito, vocês podem subir aqui, beleza? A parte de localização, tá? Então, eu tenho o Brasil, mas eu posso definir a cidade que eu quero, então eu vou colocar aqui, Cotia, minha cidade, alô Cotia, que alguém tiver aí, ó, Cotia, e eu vou definir um raio, né? O raio mínimo que o Facebook deixa, eu defini, é de 17 quilômetros, e o máximo que ele deixa são de 80 quilômetros, tá bom, gente? Então eu posso falar com pessoas que, a gente tem um posicionamento automático, posicionamento manual, né? Então o automático o Facebook, ele mesmo vai falar aonde que ele quer que o conteúdo apareça, né? Então conforme a performance, ah, eu tô vendo, o Facebook vai falar, eu tô vendo que a performance tá saindo mais nos stories, por que que eu não posso calcular com a base? É, porque o alcance é o que determina o potencial de engajamento que eu vou ter com aquele conteúdo, não é o número de seguidores que eu tenho, tá? O número de seguidores é um norte que eu vou ter, por exemplo, mas o alcance do conteúdo é o que vai me dar base pra falar, opa, esse conteúdo teve esse potencial de alcance, porque você nunca vai alcançar 100% da sua base quando você fala de conteúdo orgânico principalmente, tá bom, gente? Então, o engajamento é basicamente essa interação, e por que que ele ajuda a gente a vender mais? Porque você tá recriando uma relação com o seu consumidor, você tá estreitando a relação com o seu público, quando você estreita essa relação, você vai cada vez mais se tornando ali relevante pra aquela galera, né? Então é bacana que assim, beleza, a gente quer vender, a gente quer levar pessoas pro site, mas eu também preciso fazer o que as pessoas lembrem de mim, entendeu? Então o engajamento, fazendo com que as pessoas conversem com a marca, conversem com o produto, conversem entre si nos comentários, ela é muito importante. E a gente até aponta ali dentro do funil que ela tá nessa etapa de consideração, né? Então pra quem não conhece ali o funil de venda, esse funil, ele é particionado, né? Em aprendizado, o reconhecimento e a consideração e depois a conversão. Tá bom, gente? Sugestões de como engajar, conteúdos aqui, falar um pouquinho de conteúdo, a gente tá falando muito de dados, muito de informação, um pouquinho de conteúdo. Busquem ter vídeo de produtos, a gente acabou de ter uma aula absurda com o João aqui de como criar conteúdo também, que vocês também podem aproveitar dentro dos anúncios de vocês. Então criem objetivos sobre os vídeos de vocês, tragam características dos produtos de vocês, mostrem os seus diferenciais tanto como marca quanto como produto, né? E aí vocês vão ter cada vez mais uma relação, uma interação desse usuário para com a marca, tá bom? Porque o conteúdo, ele vai ser ali powered by, né? Vai ser impulsionado por, pela sua marca, entendeu? Então, mantenham essa relação. Gere tráfego. Aqui todo mundo, o objetivo de todo mundo é gerar tráfego, né? Então a partir do momento que a gente já alcançou, que a gente já estreitou, a gente otimiza o tráfego, a gente impulsiona com que as pessoas vão para o nosso, vão para o nosso ambiente, vão para o nosso site, tá bom? Então a gente tem esse objetivo de tráfego que é essencial para a gente ter, tá? Lembrando, se a gente não segmentar de uma forma qualificada, você vai ter muito tráfego, sim, porque a plataforma, obviamente, ela vai ir ao encontro do seu objetivo, mas você muitas vezes pode ter tráfegos não tão qualificados, por isso que é sempre importante, lembrando da segmentação atrás, gente, sempre segmentem, sempre conheçam, porque senão, vocês vão estar gerando às vezes muito engajamento ou muito tráfego para pessoas que não vão converter com você mais para frente, vai ser basicamente o número que você vai ter ali, beleza? Deixa eu também te mostrar um pouquinho aqui. Então como que funciona essa jornada, né, do tráfego do usuário para o meu site, o usuário quando clica vai para o meu site, eu quero entender. Então o usuário ele é impactado com o anúncio, então eu estou lá navegando pela timeline eu sou impactado com o anúncio, esse anúncio vai ter um botão de clique, clique aqui, saiba mais, você pode escolher essa chamada e o gerenciador ele tem várias alternativas disso, a gente vai ver daqui a pouquinho de como que eu posso colocar uma chamada para o meu usuário e aí ele vai para o seu ambiente, né, ele vai navegar dentro do seu ambiente e ele vai realizar uma compra. É basicamente essa é a jornada que você tem. O que é importante aqui a gente falar, tá gente? Quando o usuário ele clica pelo seu objetivo, você conclui um resultado, né, ou seja, quando eu tenho um objetivo de clique, o meu resultado, o meu objetivo de tráfego, qual que vai ser o meu principal resultado? Vai ser o clique, vai ser o tráfego, tá? Então você começa a gastar a partir do momento que ele está trafegando aqui. Beleza? Para onde que eu posso levar esse usuário, Henrique? Ah, posso levar ele para o produto? Posso levar ele para a minha página interna da minha empresa? Você que escolhe. Vai depender muito. Se você está fazendo uma campanha específica de produtos, específicas de uma linha, por exemplo, está fazendo vários conjuntos de anúncios, você imagina, estou fazendo uma campanha de tráfego para vários conjuntos de anúncios, cada conjunto de anúncios é um produto de uma linha. Vocês podem criar, colocar ali dentro para levar o usuário diretamente para o produto. Ah, não, eu quero falar mais sobre todos os meus produtos, sobre o meu mix, sobre a minha marca. Leva o usuário para o link da sua página, por exemplo, tá? Então você está falando aqui de uma campanha mais voltada para a conversão, mais direcionada. A outra está voltada para a conversão? Está voltada para a conversão. Está voltada para a venda, sim. Essa é do nosso lado direito. Mas ela, pela quantidade de informações que eu tenho, pelo que eu quero mostrar para o usuário como marca, nem sempre eu vou esperar que ele converta no momento imediato, mas ele vai estar absorvendo o que eu quero, que é me conhecendo mais, conhecendo mais o meu mix. Então aqui a gente está falando que é uma campanha, às vezes, de reconhecimento de marca, mais voltado para a branding, que é a construção da marca. Beleza, gente. A gente vai navegar agora, voltando no gerenciador, vamos para o switch, outro. Então, vamos supor que a gente passou pelo nível de gerenciador de anúncios, a gente vai agora dentro do anúncio, tá? Então a gente tem aqui a página que a gente quer, a gente pode escolher se é uma imagem, se é um carrossel, se é uma coleção, por exemplo, que eu já tenho lá colocada, tá? E aí eu vou colocar o meu site, e aqui na URL do site, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o link ou da minha loja ou o link do meu produto. E aí vai muito de acordo com o que você quer. E a chamada para a ação, que é o nosso call to action, que é o botão para aparecer para o usuário, então, ah, eu estou vendendo uma caneca, estou vendendo um café, por exemplo, aqui as cápsulas que a gente viu, coloca ali um botão, compre agora, saiba mais, confira, então você tem uma oportunidade bem grande aqui de quais chamadas você pode fazer para aquele usuário. Beleza, gente? Opa! volta aqui. E aí vai depender muito da estratégia que você está. Dica 5, gente, a gente tem os resultados, tá? Então, os resultados, de novo, lembrando o que eu falei anteriormente, a frequência, a média de vezes que o mesmo conteúdo aparece para o usuário e o valor gasto, né? Então, quanto que eu gastei dentro da campanha. Lembrando, qual cartão de carrossel que eles também engajaram, veicule métricas objetivos específicos, gente? de novo, assim, a gente tem muito da questão de eu tenho muitos objetivos aqui e eu tenho várias métricas. Eu vou entender uma métrica por vez dentro de cada objetivo. Então, para alcance, eu tenho várias métricas. Então, para tráfego, eu tenho outras. Então, para engajamento, eu tenho outras. fiquem bastante com isso na cabeça, tá? E a dica seis, que é a dica plus que a gente tem, realizem testes, gente. Nada que eu estou falando para vocês vai ser válido se a gente não testar, porque a gente tem variação de público, variação de produto, variação de players, os produtos têm linhas diferentes, os consumidores têm linhas diferentes. Então, assim, façam os testes e a gente coloca aqui até o ciclo PDCA, que é o planejar, o fazer, o checar e o atuar. Então, planeje o que vocês querem fazer, façam e testem o que vocês querem, analisem, e vocês podem analisar a campanha, não só quando ela acabou, mas quando ela está performando, e no final vocês vão atuar sobre o resultado que vocês tiveram. E aí, pessoal, para fechar, recapitulando o que a gente viu, tem objetivos bem definidos, segmento seus usuários focando em qualidade, engaje e estreite a relação com o seu público, gere tráfego, analise o máximo de informações que você puder e faça testes o máximo possível. Beleza? Pessoal, esse é o meu contato.